Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Quartou então galera, cheguei de serviço, peguei a motoca, já vim aqui pra baixo já pra mandar o salve aí pro pessoal que pediu E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like pra nós, ativa o sininho e vamos que vamos Peça seu salve também galera, todas as quartas eu tô mandando aí o salve pra galera Todas as quartas eu pego a motoca e venho mandar o salve aí, então peça seu salve, coloca aí nos comentários E é nóis, vamos indo, morredondo deserto, graças a Deus veio uma chuvinha aí pra nós Tudo certo, tudo mais Bem fresquinho na rua galera, tá bom hoje hein O Xerão tá como? O tratorzão é um em cima da outra ó Ahahahah, putz Rafa Eixi, esse trem que fala Bora pro salve então galerinha Olha o Eltinho, o Elton Silva, sempre acompanhando meu amigo, abraço Valeu Eltinho por acompanhar o canal mesmo cara Quem mais aqui ó, o Bruno Vergara Manda salve próximo vídeo irmão Sumiu um pouco teus vídeos, mas tô aqui hein, abraço, temos juntos Tá top a motoca mano, valeu Brunão O Brunão aí sempre acompanhando o canal O Lucas Ribeiro, opa, cheguei dando likezão, valeu Lucas É nóis, quem mais, Leandro Dinho E aí mano beleza, sou de Canguçu também, tô sempre acompanhando teus vídeos, valeu Leandro Pá, agradeço mesmo de coração aí Só salvinho Clodoaldo Domingues, salve, valeu Clodoaldo Salve Pokémon também, nada roseira lá, que o Patrick falou que tem a florzinha 4mm Ha ha Pokémon E um salve especial aí pro Jefferson Melo Ramos Tá sempre mandando mensagem no Facebook ali, sempre acompanhando o canal E é isso aí então galera, agradeço de coração Eu vou dar mais uma voltinha de motoca aí pra... Pra tá dando mais uma conversada com vocês E tá aí a navizeira, e vamo que vamo Vamo indo então galerinha Aquele rolezão de... Xerrão aí no Morredone Ei, motorzão rapaz É isso aí galerinha Tão reforçando aí ó Pedir pra quem não é inscrito se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho E compartilhar aí pra nós galera E pedir o salve aí Nem que seja, é só escrever aí ó Cinco letrinhas, salve Já tá muito bom galera Vamo interagir com o canal aí devagarzinho Ele tá crescendo O Morredone que tacou amanhã ó Dezera Então São exatamente aí Sete horas com cinquenta e nove minutos E é isso aí Eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui galera Agradeço aí de coração a cada um que tá junto galera Domingo aí se tiver bom tempo vai tá tendo aquele rolê E é nóis na fita Valeu mesmo galera Até o próximo vídeo Fui Tchau